E aí Vai, campeão! Galera, fechou! Excelente! Faz a cor! A gente lutou pra caralho, sabe o que ficou muito? E vocês sabem a trajetória que foi tão boa e gostosa até a gente chegar aqui. É isso que marca um dos momentos. O caminho. O que é isso? 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 Tira! Tira! Vai! Vai! A Câmara do Brasil 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 Isso é uma coisa muito importante Que o Sub-15 hoje no Vasco da Gama Assim como todas as equipes Chegaram à final E se Deus quiser Vim com o Caneco também A gente tem que conseguir Entregar para a nossa torcida Parabéns pessoal Mais uma vez Parabéns a todos Comissão Como o João falou O mais importante de tudo isso Não é o que está preso ali no chão Talvez não seja o que está no nosso peito Mas é o que a gente vai carregando Dessa caminhada Para o desenvolvimento da vida de vocês Para quando vocês se transferirem Para o futebol profissional E começarem a mudar a vida de vocês Tudo isso fazer sentido Esse é o mais importante Então continuo pedindo a vocês A gente está apenas fechando O primeiro semestre A gente tem bastante coisa Para fazer ainda Então continuem Aproveitando o caminho Porque tem bastante coisa boa por aí Beleza? Parabéns para todo mundo É o momento de comemorar E depois o trabalho segue Porque a gente já tem O próximo compromisso E o próximo compromisso É sempre o que? É sempre o mais importante Beleza? A nossa cidade de céu A gente se dedicado Seja o nosso nome É a nossa, o nosso índio Seja a nossa vontade É a posição Vamos, Vasco! Um, dois, três, Vasco!